e fala galerinha do YouTube aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim e no vídeo de hoje vou te mostrar como renomear vídeo no aplicativo KineMaster a galera que trabalha com edição de vídeo aí que tem dificuldade de renomear o vídeo na hora que vai salvar vai exportar no aplicativo tem esse problema aí eu vou te mostrar no vídeo de hoje beleza então aproveita e se inscreve aqui no canal canal do DJ Alfredo Boy Oficial ensinando os tutoriais para você fazer da melhor forma do seu jeito valeu vamos lá para o vídeo então pessoal é o seguinte já tô aqui nem para fazer mais um vídeo para vocês e vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai como que você renomeia vídeos aqui do KineMaster você tem um vídeo você fez esse vídeo produziu vídeo editor e agora só vou esse projeto e esse projeto aparece aqui assim ó como sem título tá como é que eu faço para fazer o título desse vídeo tá como que eu faço aqui dentro do KineMaster simples gente clica aqui no vídeo abriu clica aqui ó em sentido tá e aqui você já vai poder tá fazendo essa você já vai poder tá fazendo a edição aqui ó tá eu vou botar o nome do título aqui do meu vídeo aqui ó é isso aí ó eu vou comprar no inste usando o bônus não esquece ok pronto então pessoal o vídeo é curto mas é assim que se faz tá usando o aplicativo do KineMaster é assim que você renomeia o seu vídeo aí valeu gente muito obrigado tchau tchau até o próximo vídeo E aí E aí E aí